E aí? E aí? Então, hoje a gente vai trazer uma coisa diferente pro canal, cara. Não é comida, não é lugar... Diferente, mas você vê que tá com a mesma roupa do último vídeo, né? Ah, sim. É, não. É, porque foi no mesmo dia mesmo. Desculpa, gente. Um minuto. Depois de um minuto. Não, e ainda que a gente nem filmou ainda. Nem filmou, tá na metade ainda. A gente filmou a metade só, então parabéns pra gente, que a gente é muito criativo. A gente é ágil, isso aí. A gente criativo. Ok. Então, é... Nesse período que a gente tava aqui, parece muita coisa estranha no Japão. É tanta coisa estranha que pra mim já é normal, cara. Tipo, eu nunca pensei em filmar isso que você tava. Pois é, cara. Mas é... Vamos mostrar, então. É uma coisa que, pelo menos eu nunca vi no Brasil. E antes de eu fazer esse vídeo, eu dei uma pesquisada. E isso aqui é muito caro, velho. Caro? No Japão? É. No Brasil, no Brasil. Ah, no Brasil. Só que aqui é barato. Aqui é barato. Que são essas lapiseiras aqui. Curutoga. Até aí, normal, né? Normal. É uma lapiseira qualquer. Lapiseira que escreve. Aqui ela escreve, bonito. 0.5. Cadê o foco? Vai, foco. Aí, ela é a Curutoga. Negão. Curutoga? E por que que ela chama Curutoga? Por quê? É alguma coisa que Curucuro gira? É. Aqui tem esses negócios aí que é Curucuro e Togatoga. O que significa esse negócio? Eu não sei o que é Togatoga, só Curucuro. Curucuro é que gira e Togatoga é que fica afiado. Ah, então Curucuro e Togatoga. Então enrola, enrola. Isso. Enrola, enrola, afia, afia. É. Por que que ela chama Curutoga? Não sei também por quê. A gente vai ter que mostrar de perto isso aqui, senão não vale. É, a lapiseira, ela é assim, ela tem um motorzinho aqui dentro. Tem um motor? É, um motorzinho, vamos dizer assim, um motorzinho. É um sistema louco. Ah, que louco. Que ele ajuda, assim, é melhor pra quem escreve japonês. Ah, sim. O que acontece é que cada vez que você pressiona o grafite aqui, presta atenção nesse, nesse círculo do meio aí, da parte laranja. Olha lá, tô apertando, ele vai girando. E é um círculo. Olha lá, ele vai girando. E daí? E daí, qual que é o motivo de Curucuro que é o gira-gira? Sim, já que o... não sei se vocês sabem, mas o... A escrita japonesa, ela é por traços. Então, sempre você tá riscando, tirando a lapiseira do papel, riscando de novo. Então, você vai tá sempre pressionando ela no papel, fazendo com que ele gire. Então, você vai gastando ele, vai girando e ele vai ficando afiado. Ou seja, ele nunca... o grafite nunca vai ficando grosso. Ah, entendi. Ó, então é só tecnologia. É um pouco brasileiro, não serve. É, pra quem escreve com... A mão, né? Letra de mão? Letra de forma? Eu não sei qual que é a diferença. É letra de mão. Então, não é muito útil. Mas se você escreve como eu... Letra de forma, eu também escrevo. No estilo americano, né? Isso, aí é legal essa lapiseira. Então, negão, experimente isso aqui. Eu nunca revelei essa lapiseira. Vamos lá, então. Ó, tá lapiseira. Tá lapiseira, né? Né? Se eu escrever a forma que o brasileiro escreve, tipo... Ela vai ficando grossa. Ó, o risco dela vai ficando grosso. Certo? Ó. Não tá grosso? Tá grosso, ó, começou assim. Dá um zoom aqui na ponta do grafite. Olha lá, ó. Normalmente o grafite fica assim, né? Ele tá com a pontinha na esquerda, né? É. Então, bora escrever na forma japonesa ou na forma de mão. Sim. Né? Fazendo com que o motorzinho gire. Então, escrever, sei lá. Aqui, pó, dê. Robina. Robina. Pronto. Isso. Vou escrever mais. Vamos, tipo, fazer vários riscos, assim, ó. Vamos ver como ficou a ponta. Como ficou a ponta? Ela tá um pouquinho afiada. Um pouquinho afiada. Então, conforme você vai escrevendo, quanto mais você escreve, mais afiada ela fica. Dependendo da sua inclinação da mão também, né? Com bem foco. Então, o que você... Assim, se você for comparar esses traços que eu fiz aqui com esse aqui, ó, que eu tinha feito antes, eles estão bem mais finos, né? Olha lá, ó. Essa é a Curutoga. É, ela no Brasil, pelo que eu vi, sabe quanto tá custando isso aqui? 50 reais. 80. 80? 80 reais. E aí, 80... Não, essa versão tá 40 reais. Mas tem uma que é melhorzinha, que aqui tá uns 800 ienes, mais ou menos, tá 80 reais lá no Brasil. Então, e essa aqui custa quantos? Essa custa 300 ienes. Que é 6 reais, mais ou menos. 6 reais, cara. Agora, a gente fez o rabisco e não era só isso que a gente queria mostrar. Eu queria mostrar essa borracha aqui. Aqui, pronto. Aí, dá pra ver. Por que que o japonês fez essa borracha toda parecendo o Lego, cheio dos encaixes? Cheio de encaixes, parece Minecraft. Por quê? Por que você acha? Ah, é porque eu já sei, né? Mas eu não sabia o que que era. Mas é porque tem mais de 8 pontas aí. Tem várias pontas. Sim. Então, tipo, é aquela coisa, né? Acho que muitos de vocês, assim, na escola, já devem ter passado por isso. Ah, eu comecei uma borracha nova, eu vou começar por essa ponta aqui, eu vou usar só ela. Até o final do ano. Até o final, porque eu não quero usar outra ponta. Sendo que a borracha, ela só tem quantos pontos? 8. 8. 8, né? Contando os dois lados. E eu sei, porque eu fui assim na escola também. Eu não queria usar a ponta. Então, o japonês, como é muito criativo? É, japonês, como... Sei lá, tem merda na cabeça? Inventou. Eles criaram essa borracha aqui, ela é a Kadokeshi. Cadê? Aí. Kadokeshi, trazendo ao pé da letra, é o... Apaga com a ponta? Apaga com a ponta. É aresta ou vértice? É vértice, né? Como é que chama isso aqui? Não sei. A ponta é vértice. É, aresta é o meio, né? Assim, aqui, em ciso. Então, ela... Vamos contar quantas pontas ela tem. 12. 12 por lado. 24. 24 pontas. 24 pontas. Então, tem... Então, é festa das pontas. O cara fica até em dúvida. O cara nem estuda, né? O cara decide qual que vai apagar. Qual será que eu uso? Então, vamos... Vamos ver como ela apaga. Robina Daisuke. Só que não. Olha lá. Estou usando a ponta. Que delícia usar a ponta. Ah, apaguei. Eu acho que vou usar outra ponta aqui agora. Calma, essa aqui, ó. Ó. Várias pontas foram pro saco agora. Vamos usar mais essa aqui. Agora, eu quero ver se eu usar outra ponta desse quadrado. Essa aqui? Que tá dentro. Vamos usar essa aqui de dentro. Tá foda, mano. Nós nem apaga direito isso aqui de merda. Eu acho que eles... Eu acho que essa borracha é putra. Porque, ó. Não apaga, cara. Ela não apaga direito, mano. Talvez nem aquelas borrachas de lixo lá do Brasil. Nossa, velho. Aquelas borrachas de lixo eu nunca entendi também, velho. Tá, mas é isso. É isso. Essa borracha não apaga direito. Quanto que foi esse lixo? Quanto foi isso aqui? Tá aqui o valor aqui. A mulher colocou o tempo bem... Ah, é pra não ficar arrependido. Acho que foi de R$300, hein? R$6, mais ou menos. R$6, acho. Acho que é inútil. A lapiseira é mais útil. É. E aí, negão, o que você acha de a gente mandar um desse aqui pra quem tá assistindo? Sim, pessoal. Essa borracha que a gente usou aqui... Desculpa, eu não vou comprar outra não. Mas essa demora. A gente usou no vídeo, ela tá com uns negócio preto aqui, de sujeira e tal. A gente até escreve em cima da borracha. A gente vai mandar isso aqui. Certo? Esse daí? E a lapiseira não? A lapiseira é... Eu tô com três aqui, mas é todas usadas, né? Mas eu compro uma nova. Vou mandar uma nova e essa aqui. Certeza que os caras vão vender a lapiseira, né? R$80, mano. Eu venderia essa, mano. É louco. Ok, então esse foi um vídeo, pequeno update, né? Update. Sim. Essa borracha toda quadriculada. O da fake. Né? Que não apaga a bosta nenhuma. E a kurutoga, que é essa lapiseira que é cara pra caralho no Brasil. É bom pra quem tá treinando japonês, né? Isso, isso. Já pode ser um... Então essa é a nossa review. Eu uso muito essa lapiseira. Ela é boa, realmente. Uma borracha... Uma borracha é... Foi de enfeite, não é na estante. Eu acho que seria legal, cara. Enfeite na estante, que é legal. Ok, mas então a gente vai estar enviando isso aqui pra uma pessoa só. Uma pessoa. Uma pessoa vai ganhar a lapiseira. Não essa aqui, vai comprar uma nova. E essa borracha usada aqui, desculpa. Vai ter que ser essa aqui mesmo. Ok? Ok, eu aceito. E agora, como a gente vai escolher a pessoa? Então, demoramos muito pra pensar nessa. Acordi em um minuto. Um minuto. Então, a gente pôs uma proposta. Em vez de sortear nome, a gente vai pôr uma ideia pra vocês. Vocês têm que comentar no vídeo algo criativo ou engraçado a respeito de borracha e lapiseira. Mas o tema seria o porquê você deve ganhar, né? Esse é o tema. Porquê você deve ganhar essa lapiseira, essa borracha, essa lapiseira. Essa borracha inútil. Seja criativo, seja engraçado e uma pessoa vai levar. A gente vai... Quem conquistar o coração, dó que pode, vai levar, hein, cara? Isso. Ah, o escolhido vai ser no... Interagindo de maio. Isso aí. Vai ser no final de maio, então. Deixa aí seus comentários criativos. Antes que alguém pergunte, é... Pode comentar mais de uma vez? Ah, pode. De boa. Pode. Comenta. Então, a pessoa não vai precisar criar conta fake pra... Sim, é justamente, meu. Então, tá de boa. Você precisa continuar com sua conta. Mas comente com essa... Tipo... É, comenta do vídeo também, por favor. É, sim. Não vou esquecer de comentar do vídeo, sim. Ok. Então é isso, cara. Essa foi a borracha, a Kadokeshi e a Kuru Toga. Ok? Tomara que vocês vêm. Isso. Até o próximo vídeo, então. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri